Atenção, mais uma participação de um amigo do Balanço, agora é um flagrante grave, grave. Quem traz os detalhes dessa história pra gente é a repórter Kelly Borges, a Kelly tá ao vivo. Ô Kelly, ô Kelly, eu vi umas imagens ali assustadoras no cemitério aqui da nossa cidade. Não pode a água ficar parada desse jeito, Kelly? O que que é isso? Na verdade, na verdade, desculpa Rafael, na verdade não é aqui de Uberlândia. O nosso amigo sim mora aqui, é o Matheus Vieira, mas ele enviou essas imagens que um parente dele flagrou, desculpa, quando foi visitar um cemitério em Tapuirama. Essas imagens que você vai acompanhando aí, olha só Rafael, água, muita água acumulada nos jarros. O que seria pra ser, na verdade, um objeto pra colocar flores e fazer enfeites, tá servindo de depósito para acúmulo de água. E isso realmente é muito sério, é um risco pra saúde pública. Já que isso aí, gente, é um prato cheio pro mosquito, aquele da dengue. E que não só transmite essa doença, como também a febre, chikungunha e o zika vírus. É um absurdo, não é, Rafael? E a gente tem que aproveitar e fazer um alerta pra todos os cemitérios da nossa região. É importante o pessoal mandar esse tipo de vídeo. Porque nós temos que fazer um alerta, porque todo mundo é comum se ver flores nos cemitérios. As pessoas sempre tem um vasinho de flor no cemitério, né? Que é um momento aí de fazer a sua homenagem aí pro ente querido. Agora nós temos que tomar um cuidado muito grande em relação a isso. E eu chamo a atenção das famílias que muitas vezes vão aos cemitérios pra verificar e olhar. Quero saber como é que tá aqui na cidade de Uberlândia. Como é que tá lá em patrocínio, em Patos de Minas, em Uberaba. Como é que tá a situação, né? Exatamente, né, Rafael? Até quando a pessoa já vai visitar o cemitério ali, de repente ela pode ver aquilo. É um bem que ela faz não só pra ela, como pra todo mundo que mora na cidade, né? Ela mesma pode ir ali, derrubar aquela água e permanecer, de repente, a ordem no lugar. E principalmente pro mosquitinho da dengue não ficar por ali. Tá certo. Obrigado, Kelly. Boa tarde pra você. Lembre-se, o WhatsApp do Balanço, 997-98-9900. Lembre-se, o WhatsApp do Balanço, 997-9900.